Pra esquerda, pra minha frente, e para trás Pra direita, pra esquerda, pra minha frente E para trás, por todo lado Sou abençoado Tudo que eu passo Sou abençoado Toda sorte Diversão Do Senhor Junto aqui galera Junto aqui pra ter a alma do Zé A alma do Zé Mais do que o Senhor Por todo lado Oh 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 Suave, Suave E o Bolsonaro Unho do manage Oh Suave, Suave E o quiet다는 Oh Suave, Suave Inverada do todo lado Sou abençoado, sou abençoado, é tudo que eu faço, sou abençoado, é Coração de invenção, o Senhor é carota, que todas as coisas, eu sou mágico do que você, por todo lado